Uma rota mais curta e que em breve vai estar em boas condições para garantir o escoamento eficiente da produção agrícola do Centro-Oeste para exportação através dos portos do norte do país. A BR-163 no estado do Pará vai ser toda pavimentada desde a divisa com o Mato Grosso até Miritituba, onde ficam alguns dos principais terminais portuários da região. O Pará precisa da obra, que era obra, e o Mato Grosso precisa da obra, que era obra também. A renda de milhares e milhares de produtores rurais de Mato Grosso depende dessa rodovia que liga a hidrovia. Então é uma coisa muito importante economicamente para o país, para os nossos estados que estão naquela região. São 730 quilômetros de estrada da divisa entre o Mato Grosso e o Pará até Miritituba. Dois trechos que somam 100 quilômetros ainda não estão pavimentados. Os 35 quilômetros entre o povoado de Vila Planalto e o entroncamento com a BR-230 já estão em obras. E nesta quinta-feira o Ministério dos Transportes assinou um termo para a execução das obras pelo Exército Brasileiro no trecho de 65 quilômetros entre a cidade de Novo Progresso e Igarapé do Lauro, no sudoeste do estado. São 128 milhões de reais destinados ao Exército Brasileiro para a execução das obras no trecho, que devem começar no mês de setembro. O Ministério dos Transportes espera que os trabalhos sejam concluídos até o final do ano que vem. Depois da assinatura, o Ministro dos Transportes garantiu condições de tráfego na rodovia para a próxima safra, que também deve ser recorde. No período de pico do escoamento da produção, cerca de 1.500 caminhões trafegam diariamente pela estrada. Desenvolver o Arco Norte é estratégico para o país. Os portos do Norte estão mais perto dos mercados norte-americanos, europeus, asiáticos, via canal do Panamá. Nós temos portos lá com calados naturais extremamente atrativos. Enfim, é uma missão, tem que ser uma missão de todos nós viabilizar o escoamento da nossa produção também por essa região do país. O Ministro da Integração Nacional também destacou a importância da medida para que imagens como essas fiquem no passado. É fundamental porque esta região se transformou num grande corredor de escoamento da produção nacional. E a partir daí uma transformação econômica naquela região.